Há sempre uma taça para um grande amigo. Que raiva fazes-te aqui? O teu domínio é os dos vivos, não os dos mortos. Há aqui mensagens que esperam por mim. Aquiles, esta não é a tua casa. Este não é o teu mundo. Mas não fiques triste. Tiveste o teu tempo. Não estou triste. Aceito aquilo que foi o meu destino. Mas deixa-me corrigir-te, meu caro amigo. Este é o nosso mundo. A vida é um acidente temporário. Pois é aqui que passamos o resto do tempo. Eu estou bem. Sem arrependimentos. Não tenho problema com a vida, nem com Hades. Morri, estou aqui, é certo. Mas quantas vidas terei? Estou a pagar esse preço? Não, esta é a nossa última paragem. Claro que lamento não ter as pessoas comigo. Saber que a eternidade é esta coisa irreversível a qual não poderei fugir. Estou preso a isso e lamento. Queria estar com o meu filho. Talvez seja o rei deste espaço. O mais valente e corajoso. Mas preferias ser escravo e estar vivo do que viver entre escombros. Como se o meu corpo todo fosse uma ruína. Não estou triste. Mas onde estão os meus propósitos? O teu filho está bem. Lutou ao meu lado e foi um dos mais bravos. Isto não é um consolo. É verdade. Por vezes parecia a tua encarnação. O bravo aquilo estava de volta e nós íamos vencer. Farias tudo de novo? O dever é contra a nossa vontade. Somos impelidos a falar e agir conforme aquilo que agrada o poder. Agamemnon está aqui. Olhe para ela. Mas um dos grandes tombado e deixado aqui até o aborrecimento total. Agarrei isto? Cumpri de olhos fechados mesmo que isso seja radicalmente diferente a nossa vontade? Não. Não faria tudo de novo. Ficaria em casa ao cuidar da minha família. O meu heroísmo... Estaria na recusa. É mais importante educar do que lutar. Aprendeste aqui, onde mais nada pode mudar. É irónico, não é? Eu sou Aquiles, o grande herói. Meu nome é porção de gelo que viaja pelo mar. Em silêncio. Imperturbável. Vês, Ulisses? Este é o nosso código. Para que ninguém precisa de palavras. Vou dormir, Ulisses. Falar cansa-me. Eu já não estou habituado. Se eu ouvir o teu filho... Não tenho nenhum recado. Para ninguém. Falar cansa-me. Falar cansa-me. Falar cansa-me. Falar cansa-me. Legenda por Sônia Ruberti